Anuncio, primeira sessão extraordinária do dia 25 de março de 2020, 14 horas e 40 minutos. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2023 de 2020, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 6 de 2020, que altera a lei 2657, de 26 de dezembro de 1996, para disciplinar a sujeição passiva nas hipóteses de operações com bens e mercadorias digitais e não digitais, de prestações e serviços de comunicação realizadas por pessoa jurídica, detentora de sites ou de plataforma eletrônica e da outras providências. Peneno de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de Ciência e Tecnologia, de Economia e Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle.